Muita coisa pode acontecer em um minuto wiki, como em 60 segundos de tudo o que acontece nos projetos Wikimedia. Ou mesmo o tempo que leva para responder, o que é que a Fundação Wikimedia faz? Talvez você conheça a Wikipédia, a enciclopédia livre que qualquer um pode editar. Mas talvez você não saiba que a Wikipédia, assim como outros 13 projetos abertos dedicados ao conhecimento livre, são hospedados e operados por uma organização sem fins lucrativos, a Fundação Wikimedia. A Fundação Wikimedia é formada por pessoas de todo o mundo que acreditam que o conhecimento é um direito humano. É por isso que elas trabalham para garantir que o conhecimento livre e verificável seja acessível a todos. O trabalho delas inclui melhorar e manter a tecnologia de nível internacional que apoia a vasta infraestrutura de código aberto da Wikimedia, fornecer apoio e financiamento a organizações e pessoas que tornam possível o conhecimento livre. Elas também dão suporte jurídico e defendem o direito das pessoas de acessarem conhecimento livre no mundo todo. E é isso que a Fundação Wikimedia faz em apenas um minuto.